Os internacionais cabo-verdeanos de sub-20, Euclides Andrade, mais conhecido por Clé, e Luís Fernandes, nome vulgo Júnior, não regressaram a cabo-verde depois do jogo entre a Seleção Nacional de Categoria e a Congênere de Portugal, realizado na semana passada. A Federação Cabo-Verdiana de Futebol informa que os dois atletas estiveram no aeroporto de Lisboa, no dia de regresso, 31 de janeiro, tendo feito check-in, e que posteriormente desviaram o caminho e não chegaram a entrar no avião que tinha destino à cidade da praia. Segundo a mesma fonte, neste momento, as autoridades nacionais e estrangeiras já têm o conhecimento do sucedido e estão a fazer os possíveis para que os dois atletas regressem ainda nesta semana, para que tal atitude não prejudique futuros convocados residentes com problemas de obtenção de vistos.